Música Prometo neste dia cumprir a lei Sou teu bandeirante, Senhor e Rei Eu te amarei pra sempre, cada vez mais Senhor, minha promessa protegerá Neste momento mágico, vamos nos transportar para uma viagem através do tempo E relembrar juntos nossa história, desafios, conquistas e aventuras Que construíram o movimento bandeirante em São Paulo Música Em 19 de outubro de 1942 Por ocasião do Congresso Eucarístico, a Direção Nacional da Federação das Bandeirantes Reconhece o Estado de São Paulo como membro da FBB Nesta ocasião, o movimento bandeirante já acontecia nos distritos Piratininga, Santos, Jaraguá e em grupos estrangeiros É escolhida como presidente Maria Luísa Miranda Vilares Como chefe de região, Edith Pochá de Queiroz Matoso E como encarregada da técnica, Miss Warren Que trazia da Inglaterra o seu conhecimento bandeirante Movimento de vanguarda e com grande influência da Igreja Católica Oferece às meninas a oportunidade de atuar na comunidade Vivenciar desafios e conviver com a natureza A primeira grande aventura das bandeirantes paulistas É um acampamento nacional na Bahia Em 1946, quando viajam num navio da Marinha Música Os anos 50 são marcados pelo desenvolvimento industrial e da comunicação Enquanto a cidade cresce em ritmo acelerado As bandeirantes visitam o Papa Pio XII no Vaticano Em 1954, recebem guias do Brasil numa atividade nacional E em 57, participam da Conferência Mundial das Uags no Brasil Um dos acontecimentos marcantes desta década É a visita de Lady Olave Baden-Powell A São Paulo em 1959 Entre outras, Lady Baden-Powell visita a Companhia da Associação de Assistência Criança Defeituosa A ACD E encontra com bandeirantes de todo o Estado Num cerimonial no Ibirapuera Ainda em 59, acontece em Apiaí A primeira grande experiência de campo de trabalho do Ramo Guia Em parceria com estudantes de odontologia, medicina e assistência social Esta vivência inovadora poderá ser vista no futuro no Projeto Rondon A década de 60 é marcada por uma mudança de comportamento em busca da liberdade O movimento hippie ganha força, surgem os grandes festivais de música E o homem pisa pela primeira vez na lua, com transmissão ao vivo para o mundo Momento de grande expansão do movimento bandeirante Com a abertura de 36 novos distritos no Estado de São Paulo Trazendo oportunidades de grandes acampamentos e trabalho comunitário Em 1969, São Paulo participa do Acampamento Nacional em Brasília Em comemoração ao Jubileu de Ouro da FBB Uma delegação é destacada para a cerimônia de instalação da Cápsula do Tempo Que só será aberta em 2019, ano do centenário do movimento no Brasil Fim do AI-5 Ditadura chegando ao fim Luta pela liberdade de imprensa Brasil tricampeão mundial de futebol E o bandeirantismo como movimento de educação caminha com o seu tempo A década de 70 é marcada pelas reformulações no programa Mais 30 novos distritos são abertos no Estado Nesta década, a região de São Paulo recebe do Sr. Oscar Americano A doação do terreno do Morumbi E compra em 1975 a sede da Avenida Rebouças 1001 Em 79, é inaugurada a sede no Morumbi Com o esforço e dedicação de cada bandeirante Com a campanha ProSede A exemplo de outras campanhas financeiras comuns na época Destacando a venda da bolacha Balduco Em parceria com as prefeituras Os distritos de todo o Estado realizam ruas de recreio Para brincar e educar crianças As bandeirantes de São Paulo Participam da arrancada bandeirante em Cuiabá Uma atividade para guias aberta para a comunidade E do acantonamento na Bahia Em 1972 Em 73, acontece o campo de trabalho do ramo guia da área sul E os grandes festivais bandeirantes Em 83, direta já Ação pela democracia Tancredo Neves é eleito presidente pelo Colégio Eleitoral em eleição indireta A partir da primeira experiência de coeducação em São Paulo Com o Distrito de São Caetano O Estado abre as suas atividades para os meninos no movimento bandeirante É nesta década que a coordenação numerosa, unida e participativa Decorrente de uma prática de treinamentos, encontros e supervisões Participa com 50 adultos do Acampamento Nacional de Coordenação em Brasília Em 1984 Em 87, os bandeirantes de São Paulo visitam a capital do país E são recebidos por uma comissão da Assembleia Nacional Constituinte Para a qual apresentam suas reivindicações Entre B1, B2 e guias Quase 500 bandeirantes viajam por 17 horas em 9 ônibus Ainda na década de 80 acontece a primeira Olinguias e Fistinclã 150 guias participam da atividade nacional no Pantanal E iniciam-se as participações em acampamentos internacionais em grupo Olinguias e Fistinclã Com a década de 90, chega a internet e o celular E o movimento bandeirante em São Paulo continua seu caminho com os encontros regionais Boia B2, desafio B1, Cirancidias Quase 500 bandeirantes de todos os ramos Acampam em Araçoiaba da Serra no primeiro Flictis Estadual Em 1992, o Jubileu de Ouro do Estado de São Paulo Promove um grande reencontro na comemoração dos 50 anos no MUBI Em 92 ainda, uma grande caravana sai de São Paulo rumo ao Rio de Janeiro Para participar da Eco 92 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente E o bandeirante paulista ativo nas questões ambientais desde sempre E também no Rio de Janeiro, os guias participam do primeiro Fórum do Futuro em 1997 Atividade nacional que se tornará um marco na FBB Na promoção do protagonismo juvenil Em 1999, acontece o Acampamento Nacional para Guias e Coordenadores Em comemoração aos 80 anos de fundação do movimento no Brasil Em Araçoiaba da Serra, São Paulo Fechando a década, em 1999 A Federação de Bandeirantes do Brasil, região São Paulo É condecorada com o Prêmio Bem Eficiente Uma certificação de idoneidade à instituição Chegado o século XXI, a internet se consolida como veículo de comunicação em massa E a globalização da informação atinge um nível sem precedentes históricos Princesa Benedict da Dinamarca faz uma visita ao movimento bandeirante em São Paulo A mudança do Código Civil obriga a Federação de Bandeirantes do Brasil A se adequar à nova regulamentação para as ONGs Por isso hoje somos núcleos e não distritos, Estado e não região Nesta década acontecem três flicks Em Araçoiaba da Serra, na Fazenda Lendas, em Fogueiras, em 2002 Em Rio Claro, em 2005 E em Santa Rita do Passa 4, em 2009 Além dos paulistas, participam ainda bandeirantes de outros estados É nos anos 2000 que os guias de São Paulo vivenciam a experiência de mais três fóruns do futuro Na Bahia, em 2002 No Rio de Janeiro, em 2005 E uma grande aventura no Pará, em 2008 Ainda durante esta década, os núcleos se mobilizam e participam da Semana Bandeirante Com atividades no Zoológico, no Parque da Juventude, no Parque Ibirapuera e em São Bernardo Preocupada com as questões que afetam as crianças e os jovens no mundo A Federação desenvolve o programa Ouça, Aprenda, Viva O AVE, uma iniciativa da FBB de valorização da saúde do jovem Adere à campanha Limpem o Mundo e ao Dia Global do Voluntariado Jovem Responsabiliza-se pela escrita de cartões de Natal No projeto Cartão Social, na rodoviária do Tietê Em 2005, uma experiência pioneira impulsiona o movimento em São Paulo O Bandeirantismo em sala de aula Desenvolvido pelo núcleo Jequitibá, na Escola Municipal Olávio Pesotti Desenvolvido pelo núcleo Jequitibá, na Escola Municipal Olávio Pesotti As redes sociais e a comunicação por mensagens instantâneas modificam em grande extensão A maneira como as pessoas se relacionam entre si, tanto em nível pessoal quanto em nível profissional Desenvolvido pelo núcleo Jequitibá, na Escola Municipal Olávio Pesotti Em 2010, uma nova oportunidade de parceria para expandir o movimento começou na região de Caieiras e Arredores, com o programa Escola da Família, levando o bandeirantismo a 32 escolas nos finais de semana. Destacam-se no início desta década duas atividades, o desafio de receber o 5º Fórum do Futuro na cidade de São Paulo e o 5º Acampamento Estadual Flix, em Itapecerica da Serra. Essas atividades contam com uma tecnologia toda própria da época atual, mas não perderam a essência das atividades e acampamentos realizados nestes 70 anos de movimento bandeirante. A viagem, as brincadeiras no ônibus, a mochila pesada, a barraca desarrumada, a chuva, a lama, a fogueira, o violão, o macarrão empapado, a pipoca, as gargalhadas, os choros de despedida. Foi assim em 40, 50, 60 e continuará sendo assim. Com certeza estas lembranças estão no coração e na memória de cada bandeirante que ajudou a construir a história do bandeirantismo em São Paulo. Singer, co Какие ideias contra os promulgões eram amalle RAW em São Paulo americanos Podelim os rostos abandos do velho! Construí o corvo amoroso com os práticos lutam pra investigar Dispo, sem conduz ao redor. que é aquele que apare condire, condire,ını sompor couroaults neste mundo querendo, nesse contexto de gehabtose líquggãoυちょna 2007. Obrigado.